O que está te guiando? A realidade do mundo ou a verdade da palavra de Deus? Porque se você vive por essa verdade, você vai prevalecer. Diga, eu vou prevalecer. Se você vive de acordo com essa verdade, se você está sendo guiado pelo Espírito da verdade, então você não vai falhar nas suas decisões, você não vai falhar nas suas escolhas, porque você vai buscar a orientação dele, você vai buscar ouvir a voz dele, você não vai depender que o bispo, que o pastor ou quem quer que seja diga para você, não casa com esse, não casa com esse, não casa com essa, porque quem tem que falar com você se você deve ou não casar é o Espírito Santo, porque só ele conhece as intenções, só ele sabe quem é quem. É mentira ou é verdade? Hã? E você não tem que tomar decisões e muito menos fazer escolhas orientado por homem nenhum. Daí a importância de todo dia você, todo dia, todo dia, todo dia. A primeira coisa que você deve fazer, acorda um pouco mais cedo, porque quando ia para a balada você acordava mais cedo. Mas será que isso é fato com respeito ao teu relacionamento com Deus? Você acorda mais cedo para ler a palavra, para meditar na palavra, para buscar ouvir a voz de Deus? Será que isso é fato? Será que é fato? Porque não se iluda que apenas a sua frequência, a igreja vai mudar alguma coisa. Não. Você tem que buscar condições e buscar cada vez mais. Nunca é demais buscar. Nunca é demais. Se você vem uma, duas, três, vem mais vezes. Quarta-feira agora a gente vai falar sobre como vencer o inimigo que quer fazer cair em tentação. Porque tem um demônio, você não sabe, mas tem um demônio que colocou na cabeça de alguém para tentar te fazer mal. Tem gente na rua onde você mora, no prédio onde você mora, tem gente aonde você trabalha, tem gente que você não conhece, que o diabo, tem gente dentro da igreja, tem gente dentro da igreja que o diabo colocou na cabeça dela para tentar alguma coisa contra você. Não adianta falar que está amarrado. Não adianta falar que está amarrado. Está amarrado não resolve. É que nem o camarada, a menina vinha atravessando a rua, o camarada, coisa linda, coisa bonitinha do pai. A menina falou, está amarrada, o camarada, estou amarrado em você. Eu também tive essa experiência. Minha mãe, no início da minha conversão, minha mãe estava varrendo a casa, ela ainda era incrédula, estava varrendo a casa e ela falou, levanta daí. Endemoniada, né? Levanta daí. Levanta. Eu falei, senhora está muito nervosa, está amarrada. Ela, pá, me deu uma vassourada na cabeça e perguntou, cadê a corda? Eu fiquei passado. Eu falei, meu Deus, por que o senhor não me defendeu? Eu falei, está amarrado. Mas depois eu aprendi que tem que vigiar e orar, que não adianta falar que está amarrado. É a mesma coisa o camarada que eu evangelizei e ganhei a alma dele para Jesus, um menino lá da rua, um rapaz lá da rua onde eu morava. Ele veio me perguntar e falou, Clodomir, eu não entendo, rapaz. Eu fui orar. Eu orei, fechei o olho para orar. Quando eu abri o olho, cadê a minha carne, rapaz? Pegaram a carne dele. Os incrédulos pegaram a carne dele. Eu falei, não fecha mais o olho, rapaz. Olha com o olho aberto, pô. Então, não adianta. E é isso que a verdade ensina. Que a gente tenha sabedoria. Que a gente faça tudo com prudência. Que a gente seja prudente. Que a gente seja sábio. Que a gente use a inteligência. Não use a emoção. Que a gente seja sábio.